Olá, tudo bem? Estou aqui para apresentar o artigo, o dilema na escolha de curso por alunos EAD, vocação ou necessidade, na ABED 2020. Nesse momento crítico, né? Estamos dando o nosso jeitinho de apresentar nossos trabalhos. Vamos lá? Então, o objetivo desse estudo é o de identificar as razões de escolhas entre um curso de bacharelado e um curso de tecnólogo. E pesquisar se o curso escolhido seria efetivamente o desejado pelo aluno. Para a metodologia e para atender aos objetivos do curso, foi realizada uma pesquisa do tipo survey, tá? A população, ela foi formada por todos os alunos da área de gestão de uma instituição de ensino superior, localizada aqui na cidade de Curitiba, que oferece os cursos tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade EAD. Lógico que os cursos na modalidade presencial só são oferecidos pela IES aqui na cidade de Curitiba, né? Enquanto os cursos da modalidade EAD, elas estão oferecidas em mais de 500 polos de apoio presencial, localizado em diversos estados brasileiros. Foi desenvolvido um questionário estruturado com 58 perguntas fechadas. Apenas os questionários completos, com todas as perguntas respondidas, foram registrados e analisados. Então, os incompletos, ou que estava faltando uma questão ou outra, ou que a gente percebeu que marcou todas aleatoriamente, assim, sem análise, a gente descartou. Tivemos um total de 1.953 alunos dos cursos de gestão e administração da instituição, né? Que responderam ao questionário. Sendo 1.913 alunos dos cursos em EAD, que representa 9,86% da população, e 40 alunos em curso na modalidade presencial, que representa apenas 6,67% da população. Para a gente verificar, né, as proporções da população, fizemos o teste aqui quadrado de Good of Fit, que apresentou um valor P de zero, indicando que as proporções entre o bacharelado e o tecnólogo na amostra diferem, né, de uma forma significativa nas proporções da população, impedindo a análise conjunta desses dados. Então, com base nesses resultados, tivemos que segregar, né, esses resultados, essas estatísticas em dois grupos. Os correspondentes dos cursos de bacharelado foram 991 alunos, o que corresponde a 50,7%. E dos cursos de tecnólogo, foram 962 alunos, que correspondem a quase 50% do curso, sendo 49,3%. Então, nós temos aqui a frequência, né, de 1.913 alunos, que correspondeu ao total, o EAD, correspondeu ao 98% e o presencial somente 2%, tá? O teste aqui quadrado de Good of Fit, apresentou um valor indicando, né, que as proporções... Opa, acho que eu já... Isso, tô... Perdão, gente, eu me perdi aqui. Isso. Os resultados e discussões. Então, as primeiras estatísticas conduzidas foram de natureza descritiva, que é para verificar a integridade dos dados e fornecer aos pesquisadores uma visão inicial, né, da amostra. Então, nós fizemos uma escala de tipo Likert, né, em que perguntava, né, as preferências dele, se era, com certeza, tecnólogo, provavelmente tecnólogo, ou se era indiferente, provavelmente bacharelado, com certeza bacharelado, ou indiferente. Para descobrir as motivações para a escolha da sua carreira, foram elencados, a partir da revisão da literatura, 22 possíveis atributos usados para a decisão. Cada correspondente... Ou melhor, cada respondente atribuiu a importância de cada atributo na sua escolha pessoal, numa escala de Likert, de cinco pontos, variando de nenhuma a essencial. O objetivo deste questionário foi de identificar as principais motivações da escolha do curso, em qual o aluno está realmente matriculado. Então, aqui tem as perguntas, né, para essa. O índice KMO foi de 0,936, indicando a viabilidade da utilização numa análise fatorial. Pelo critério de Kaiser, o alto valor acima de 1 determina a adoção de quatro fatores, né, os quais explicam de forma acumulada 59,39% da variância dos dados. Os fatores criados, após a análise da composição, receberam os nomes de mercado, recomendação, mercado, custeio, recomendação e empresa. A partir da avaliação de seus componentes, esses valores, eles apresentam médias bem diferentes entre si, indicando uma diferença de importância de cada um na motivação da escolha. Opa! Então, temos aqui os componentes. O teste e ranking de sinais, diz assim, que para cada um dos pares de construtos, certo? O teste aplicado apontou que a diferença existente entre todos os pares, para cada par, com todos os pares, com o valor de 0,005 para cada par. Com isso, é possível afirmar que o principal motivo considerado na escolha de um curso superior, se localiza em aspectos relacionados com o futuro da carreira, qual nós denominamos ali de mercado, né? Seguido de aspectos relacionados com o investimento financeiro, necessário, né, para cursar o curso, que nós denominamos de custeio. O teste T, para amostras independentes, apontou que apenas o fator custeio, ele apresenta diferenças significativas entre os grupos, com os discentes de bacharelado com média para o fator custeio de 3,12, enquanto os discentes tecnólogos apresentaram uma média de 3,41. O tamanho do efeito calculado pelo índice ETA é de 0,125. Esse tamanho indica um efeito entre médio e pequeno, né? Entre pequeno e médio. Então, quais foram as conclusões, né, que nós chegamos com os resultados dessa pesquisa, né? Então, as principais conclusões obtidas pela análise dos resultados indicam que existe um percentual significativo de alunos de cursos da área de gestão que, ao fazerem a sua inscrição, cogitaram realizar cursos de engenharia, sendo 29,6% de todos os alunos da área de gestão. Então, nós temos ali quase 1.900 alunos, né, que fizeram 30% desses gostariam, né, de fazer um curso de engenharia. Este percentual não parece ser influenciado pela atuação profissional prévia. Por quê? Porque apenas, de todos eles, apenas 15% dos alunos tem ou tiveram alguma atuação na área de engenharia. O que indica, né, um potencial latente de matrículas em engenharia na modalidade EAD. Entre as razões apontadas para a escolha do curso, a que se destaca como principal é a visão da carreira futura, seguida de fatores envolvendo o investimento necessário para pagar o curso selecionado. Com este fator de custeio, como este fator de custeio, ele apresenta de forma mais intensa entre alunos do curso de tecnólogo do que de bacharelado, a conclusão, né, que nós temos relacionada a isso é que os cursos de tecnólogos, eles são escolhidos por apresentarem investimentos menores, tanto em valor da mensalidade, quanto em tempo de duração. A combinação desses dados permite concluir que a eventual oferta de curso de tecnólogo na área de engenharia teria um mercado aparentemente significativo e poderia ser uma forma de aumentar as matrículas na modalidade EAD na área de engenharia. Lógico, né, que tudo isso sujeito à necessidade de regulamentação profissional por órgãos de classe. E, finalmente, existe, né, um mercado potencial para os cursos em EAD na área de engenharia para egressos dos cursos da área de gestão. A área de engenharia, perdão, a área de gestão é a segunda mais numerosa em números e egressos, só inferior à área de educação, o que sugere, né, um mercado futuro com números expressivos de matrículas para os cursos de engenharia em EAD, tanto em nível de graduação, quanto em nível de pós-graduação. Então, tendo em vista essa rápida expansão do EAD dos cursos superiores no Brasil, a análise cuidadosa das conclusões obtidas nesse trabalho pode vir a orientar os esforços das instituições de ensino superior, bem como indicar necessidades de adequação na regulamentação pelas autoridades legais em educação, assim como na regulamentação profissional. Eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Nosso tempo também já está escasso, né? Eu vou deixar o meu primeiro, né, meu muito obrigada, vou deixar meu contato para vocês, tá? Eu sou professora do Centro Universitário Internacional Ninter, foi um prazer apresentar para vocês esse trabalho. Caso necessitem, posso enviar o trabalho todo na íntegra. Uma boa tarde e até mais! Uma boa tarde e até mais!